Hoje me alegrei quando me disseram, me disseram, me disseram, vamos à casa do Senhor. Não acredito que vocês estão assim ainda. Estamos aqui comendo. Não, mas tem culto hoje, gente. Vai, mas não vai ser aqui em casa só pra nós? Sim, é aqui, mas... Já tá pronto. É culto. O culto é a gente ter que entregar o nosso melhor pra Deus, gente. O culto é o nosso culto pra Deus. Tem que se arrumar, gente. Pelo amor de Deus, vocês não saem de sofá pra nada. Sem condições. Por favor, vai, vai, anda, anda, anda. Levantando todo mundo. Vai, se arrumando pro culto. Vamos, 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 vamos. Peraí. Você vai cantar no vídeo o que é agora? Não, é pro culto. Som. Ei. Som. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos responder? Vocês estão no culto. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Estão muito desanimados, gente. Vira pro irmão que tá do lado e fala, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Tô muito feliz porque nós somos a igreja, a casa é igreja também. Esse lugar é abençoado, casa de oração. Então eu quero começar o nosso culto. Antes de começar, eu quero dar apenas uns avisos. Quinta-feira eu vou ter uma live com o irmão José, 1234556 no Instagram, que ele agora vai virar coach, pastor também e vai estar dando dicas de sucesso no Instagram rumo aos 25 seguidores. Quero falar sobre a terceira idade, que tá no retiro, né? Já estão na quinta semana do retiro. Parabenizar porque eu tenho certeza que ninguém vai voltar do jeito que entrou, né? Quero agradecer a minha sogra que tá na liderança. Mentira daqui, ô, seu imbecil! Nossa, eu vou chamar bolicha! Faz parte, né? Então, basicamente, é isso, né? Os avisos, tem mais algum aviso? Eu tenho. Fala! Eu queria dar um aviso, porque o lixeiro passa de quarta e sexta, né? E eu queria a colaboração de vocês. Outro aviso. Tô fazendo um projeto que se chama Alvo Mais Que a Neve. Que é o quê? Porque cada um se responsabiliza pela louça um dia da semana. Menos o sábado, que o sábado é o dia do adventista e ninguém trabalha. Nos outros dias, cada um vai ajudar com a louça, tá bom? Obrigado. Então, é isso. Vamos agora pra parte do louvor. Vocês querem escolher alguma música? Coloca aquela lá da Aline Barros, que eu gosto. É Remove Minha Vida. A pedra, é a pedra. Vamos lá, hein? Entrega o seu melhor, porque é pra Jesus. Vamos lá? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu sábado. Faz tempo que eu não vejo a luz o dia. Estão tentando sepultar a minha alegria. E nos meus sonhos cancelado. Depois de outros dias, ele reviver. Igreja, levanta suas mãos e cante. Remove a minha pedra. Isso, levanta a mão, Igreja. Me chama pelo mundo. Muda a minha vida, meu sábado. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Um milhão de inscritos. Foi muito bom. Agora, o Ministério Infantil vai sair agora, né? A tia Bruna vai levar as crianças agora e vai passar alguns vídeos educativos, né? Da turma do Bita, da Galinha Pitadinha. Por favor, pode levar, tá? Cuidado, isso. Amém. Quase me esqueci de um recado. Olha onde está a minha cabeça. Vai ter um encontro de casais especial. Surpresa, hoje à noite. Acabando o culto aqui, olha só. Gratuito, entrada franca. Vai ser tremendo. Então, prepare suas crianças com um bom suco de maracujá, um chazinho de camuíla, um sonífero. De repente, no pescoço e só... Porque vai ser especial a noite. Na verdade, esse evento será cancelado, né? Porque a gente está entrando aí na Semana da Mulher, né? Então, daqui uma semana a gente volta a falar no assunto. Tá bom? Sem problema. Vamos lá. É que é muita programação, né? Alguém quer contar algum testemunho? Abrir para a igreja um testemunho? Seja breve, tá bom, irmã? Então, eu queria contar, né? Que um grande testemunho na minha vida, que esses dias eu estava passando por uma prova, passando dificuldade financeira, estava uma crise terrível. Aquele aplicativo só aparece em análise. Aquele dinheiro lá do governo não sai, não sai. E eu cuidando da casa, das coisas, lavando roupa e pedindo para Deus uma providência. E o que acontece? Eu encontrei 20 reais no bolso da roupa do meu marido. Então, eu quero glorificar o nome do Senhor, né? Por essa bênção. Ai, que bênção, né? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos para um momento também importante do culto, né? Que é a parte dos dízimos e das ofertas, né? Vamos lá. Entrega o seu melhor, né? Para ajudar na casa, né? Na casa do tesouro. Por que dois reais? Dízimo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Antes de testemunho. O que você está olhando para lá, Michele? Vamos à casa do tesouro. Isso é especial. Depois do culto, entrada franca. Vai ser tremendo. Vamos à casa do tesouro. Os velho que a gente disseram. Mas é para eu falar? Não. Vamos aqui. Não, 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 não Tchau, tchau.